A CIDADE NO BRASIL E aí eu não sei o que você fala Que a fãs érdekel, o GP merda fújo seu Tuodas, jurepo Lesz a maior Amitê mecagulok, a rökzõz E pra mim passom Que mecagulok Utána elcapom Stíluso mecagulom Sajatom a fã dolo De tên que mit cincel? Állandó jár a zá Darabolo, galabolo vagyok O que é Balatonon vagyok, te fárasz á Indulok józan észre Kösz, ha jössz a pénzá Ou eu vou ver a safagem Me lượi de fazer isso Eu realmente te mergulho 費 e você não se divertia Não era lindou a palapô As escutas por a creme lá em veder É a febre que eu estava O pai disse que eu tinha pensado Eu não estava assim Não falei nada Mas muito agyar Eu estava fã do céu Eu estou a c***** Eu estou a c***** Eu estou a c***** E estou a c***** Eu estou a c***** Velem vegem velem keverem te feledem a fogem a flúba verem a betonba velem verem Dudud a gyereka felem a fogoda fogoda sparod bajona padid a palitelibe basom Teh tu da meik teh tu da meik kész Feladot a feladom a városért Teh tu da meik teh tu da meik kész Velem van a burapeste vár a szél Indulok józa nézze Kösz hajjesz a pénze Erra kompuszt a kézze Pusza kösz a vete Tehát kérszemézze Séss mikor végzze Emeled a felapod az utakora szereken Hogy bevered a fejedet vérze Anyu mondta szóltam Mindig a pénzt szórtam Nem vágtam mit akartam Pedig nagyon agyaltam Mellettem ne férj Elvagyok ki nézze Képzel észle Vészel